Fala galera, beleza? É isso aí, Android aqui! Bom, seguinte, o Suspects teve uma atualização aí, né? Super bacana, com novos recursos, novas coisas aí, né? Então, em primeira mão aí pra vocês aí, né? As novas coisas que foi atualizado, que foi acrescentado aqui no jogo. Hoje é dia 14 de março, domingão, e a atualização saiu hoje! E esse vídeo também tá saindo hoje no canal, beleza? Então, vamos ver aí o que de novo foi incluído no jogo, tá bom? Lembrando que, se você quiser aí, né, gravar um vídeo comigo aqui pro canal, é só entrar no nosso Discord, o link tá aí embaixo na descrição. Entra lá no Discord do canal, pegue lá seu cargo pra ser notificado um dia e hora que eu vou gravar um vídeo, daí você pode participar junto comigo. E também aí, né, você também pode tá aí jogando Suspects comigo na minha live lá na Twitch. O link tá aí embaixo aí na descrição também. Vai lá na Twitch e me segue pra gente jogar aí Suspects junto aí durante as lives. Beleza? Então é isso aí, bora lá pra ver o que de novo tem no jogo. Então, vamos lá! Bom, seguinte, tô aqui na tela inicial, né, do jogo. É, como vocês podem ver, tem um botãozinho novo lá em cima. Lá em cima, ó, do lado do meu nominho lá, em cima da Yara. Vamos clicar nele e vamos ver o que que é. Classificação, bora lá. Bom, aqui em local, pra mim, tá mostrando que eu sou dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa versão que eu tô jogando do Suspects é uma versão beta fechada pra parceiros, né, da Wide Life, né. Então, só criadores de conteúdo aí, né, streamers, youtubers, tem essa versão de PC. E nessa versão de PC aqui, fala que eu sou dos Estados Unidos, né. Daí a minha classificação aí é 368. Caramba, tenho que jogar bastante. Eu tenho aí, né, pontos de IK, 1.283. Então, eu preciso jogar muito aí pra mim subir minha classificação aqui, hein, mano. Tanto na classificação local, né, porque aqui mostra que eu tô nos Estados Unidos, né, como na classificação global. Agora, se eu for aqui, ó, na classificação global, vocês podem ver que os primeiros aqui, ó, são brasileiros, olha só. Em primeiro aqui tá o Black Wings, ele tem 2.063 pontos IK. Daí segue aí pro segundo lugar, Dunkit, o terceiro lugar Low, quarto lugar Allison, quinto lugar NanoVicio, YouTube, eu acho, né. E sexto lugar, o Dai. Na classificação aqui global, eu tô na classificação 8.563 do rank, né, mano. Eu só tenho 1.283 IKs, né. Então, essa classificação aqui é nova no jogo. Isso aqui vai incentivar mais aí, né, as pessoas a jogar, né, a conseguir bastante pontos aí IK pra poder tá subindo aí, né, na classificação, né, isso aqui é muito legal. Ainda mais porque tá separadinho, né, classificação local. É que aqui tá mostrando nos Estados Unidos, mas é... Na classificação local é pra mostrar aí o Brasil, né, pra vocês, né. Agora só vou encontrar a brasileira aqui, ó, na classificação aqui global. Olha só, que bacana, que legal, mano. Olha só, é... Bem que eu falei, né, em outros vídeos aqui, né, de suspect no canal, que bem que eles poderiam colocar uma classificação, né, um rank de acordo aí pela quantidade de IK que a gente ganha, né. É, esses IK é onde que tá a lampadazinha lá em cima, lá, ó. Tá vendo? A lampadazinha amarela lá em cima. É os... são os IK, beleza? Então, classificação, coisa nova no jogo. Calma que tem mais coisa, hein. Tem mais coisa. Tô falando, mano. Esse jogo promete. Em breve aí vai ter muito mais, né, e... Cara, vale a pena jogar, hein. Vale a pena jogar demais aí, porque o que eles tão atualizando, mano... Cara, eles tão atualizando quase que semanalmente, né. Que bom, hein, que bom. Isso mantém o jogo vivo e dá mais vontade de a gente jogar, né, com coisinhas novas no jogo. Bom, fora a classificação, tem outra coisa aqui, né, que eles acrescentaram, que são aqui, né, é a edição de sala privada, né. Eu vou vir aqui, ó, jogar com os amigos. Vou criar uma partida. Beleza? Tá carregando aqui. Agora tem lá, ó, o íconezinho lá em cima, lá, pra você editar, né, pra você editar aqui a sala. Opa, quem entrou aí? Noite aqui na selva, quem dorme e eu não. Como assim, mano? Ele entrou aqui na minha sala? Como assim, cara? Peraí, deixa eu falar com ele aqui. Caio? Como você entrou na minha sala? Caio? 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 Caramba, mano, o moleque entrou na minha sala, velho. Como assim? Que doideira, tivemos uma invasão aqui, mano. Que louco, velho. Bom, vamos lá. Que isso, mano? Não. Não, não. As ideias, mano. Peraí, deixa eu sair dessa sala aqui. Ah, ele saiu. Que doideira, mano. Ele entrou aqui na minha sala, invadindo aqui, mano. Que doideira, velho. Eu nem passei o código pra ninguém. Nem mostra o código ali, né. Em cima. Até porque também eu não tô em live, né. Pra ninguém entrar aqui, né. Tô gravando esse vídeo. Bom, vamos lá. Aqui nas configurações aqui, ó. Agora a gente pode configurar uma sala aí. Pra gente jogar com nossos amigos aí, ó. Olha só. Aqui tá selecionado pra mim usar as configurações recomendadas. Mas tem aqui as opções aqui, né. De velocidade de movimento. Vamos ver até quanto que a gente pode colocar aqui. Aqui tá ativado, né. As configurações recomendadas. Pra mim poder mudar aqui, né. Os itens eu preciso tirar, né. Eu preciso desselecionar aqui, né. Beleza. Agora sim eu consigo mudar aqui, ó. Velocidade de movimento. 100% vai até quantos? Vamos ver aqui. Caramba, vai até 130. E o mínimo aí é 70. Beleza. Visão do convidado. Vai de 0.75x. O menor é 0.5x. E aqui o último é 2x. Beleza. Zoom de convidado. Ok. Vamos ver o que mais tem aqui. É... Visão do... Do assassino, né. Vamos ver aqui. É a mesma coisa. Beleza. Zoom de assassino. Beleza. Os mesmos... Os mesmos números. Número de reuniões. Vamos ver aqui. Ah, pode ter até 3 reuniões aí. Recarga de reunião. Que deve ser com certeza o tempo, né. De reunião. Isso é bom, né. Porque muitas vezes aí, né. O jogo dá um tempo muito alto aí. A gente quer uma partida meio que rapidinha, né. A gente vem aqui e coloca... É o tempo de reunião... É a recarga de reunião aqui, ó. Num tempo menor. Agora, não sei o que é essa recarga de reunião. E... Esse tempo de reunião. Depois eu vou ter que testar pra mim ver certinho. Qual é a diferença dos dois. Tá. No tempo de reunião eu posso mudar aqui também. Ahn... Aqui tem pra mim ativar. Quando vai ser revelado aí, né. Quando alguém ser expulso, né. Então o jogo pode falar ou não. Se quem foi expulso aí, né. Da mansão. É convidado ou assassino. Também aqui... Ahn... Matar, dividir, recarga. Isso daqui também eu não sei o que que é. Depois eu vou estar habilitando e jogando pra mim ver... É... O que diferencia isso daqui. Recarga de matar, ó. Deve ser o cooldown, né. É o tempo de espera. Quando você mata uma pessoa, daí... Você tem que esperar esse tempo pra matar outra pessoa. Distância de matar. Ahn... Médio... É... Perto... E eu acho que longe, né. Com certeza. Aqui no recarga de matar dá pra mim colocar até no máximo 45 segundos. E depois que eu configurar aqui, eu venho aqui em aplicar e as regras vão estar aí na partida que eu começar aqui. Beleza? Então, tá aí uma novidade pra vocês aí, ó. Pode agora tá configurando a sua sala aí, né. Configurando as regras do jogo, né. Pra você jogar aí junto com seus amigos. Beleza? Então, é isso aí. Ahn... Outra coisa também que eles colocaram, né. Que eu achei muito interessante, muito legal aí, né. Porque muitas vezes aí, né. As pessoas tá com... É... Não tem microfone. O microfone do celular aí, sei lá, tá quebrado. Ou, de repente, a pessoa tá jogando de madrugada. Não pode falar muito, né. Durante o jogo, né. Então, tem a opção aí, né. De você aí, é... Abrir um chat. Na verdade, jogar. É... Com pessoas que estão usando o chat de texto. Então, pra você aí, né. Poder jogar uma partida pelo chat de texto. Você vai vir aqui. Aonde muda aqui. Ahn... Aqui, ó. Tá Brasil português. Daí eu venho aqui. Daí vai ter uma nova opção aqui, ó. Tipo de chat. Daí eu posso escolher entre chat de voz. Que é o normal, né. E chat de texto. Olha só que legal. Agora você pode jogar o jogo aí, né. Apenas conversando por texto com o pessoal aí. Eu achei que eles iam colocar esse chat de texto junto com o chat de voz. Ou seja, quando a pessoa não pode falar, né. Na voz, ela poderia usar o chat de texto. Mas não. Eu vi aqui que eles separaram. Então, quem quiser jogar por voz. Vem aqui, seleciona por voz. E quem quiser jogar aí, conversando apenas pelo chat de texto. Vem aqui, chat de texto. E bora lá. Beleza? Vamos testar uma partida aqui no chat de texto? Bora lá então. Deixa eu abrir uma partida pública aqui. Ahn... Menor de 15. Vamos lá pra achar uma partida mais rápida aqui, né. E vamos ver como que funciona esse chat de texto. Bom, tô aqui no lobby. Ó, aparece o íconezinho lá em cima do chat. Vou abrir aqui, ó. Olha só. Inclusive, tem aqui no chat mensagens, eu acho, que da partida passada, né. Vou dizer um oi aqui pra galera aqui. Aí, beleza. Disse um oi e já começou o jogo aqui. Beleza. Vamos jogar essa partida aqui. E vamos ver como que funciona, né. Como que é o chat de texto aqui. Beleza? Eu tô de duque aqui. Vamos lá. Vamos fazer as testes rapidinho aqui. Ahn... Ok. Ok. Vamos ver o livro de receita. Qual que é a minha próxima task? Minha próxima task é aqui na sala de estar. Vamos lá. Ok. Vamos reconstruir as fotos rasgadas aqui. Belezinha. E vamos ver aqui a primeira reunião, como é que funciona esse chat de texto. Beleza? Vamos aqui separar as coisas do Sr. Bode, né. Pra quem não sabe, o Sr. Bode aí é o dono dessa mansão, né. Que infelizmente foi assassinado, né. Pra quem não sabe da história aí, o Sr. Bode, que é o dono da mansão, convidou todos os animais, né. Pra jantar. E depois dessa janta, ele ia fazer um anúncio misterioso. E no fim, o Sr. Bode aí, né. Foi assassinado, né. Foi morto. Antes de ele, aí, né. Revelar esse anúncio secreto. Então, basicamente, é isso, né. Bom, aqui. 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 E aqui. Desarmei a bomba. Beleza. Bora lá. Vamos desarmar outra bomba aqui. Onde que tá? Tá aqui dentro? Tá aqui dentro ou lá fora? Ah, tá lá fora. Tá aqui no banheiro. Caramba, jogaram a bomba no banheiro. Próximo aqui dentro. Negócio aqui, mano. Aí, beleza. Ok. Tranquilo. Ah, eu tenho uma tesca aqui. Vou aproveitar e já fazer. Ah, não. A tesca tá lá embaixo. Caramba. De vez em quando eu me confundo nessas setas direcionando aqui, cara. Eu esqueço de ver o minimap. Nessas horas que eu queria ser um fantasminha pra passar as paredes e ir mais rápido, né. No lugar da tesca. Beleza. Vamos reconstruir a foto rasgada aqui. Ok. De boa. Caramba, acabei de fazer. Fazia de novo aqui, mano. Doideira. Beleza. Vamos fazer de novo aqui, né, mano. Aí, reunião. Agora, vamos ver como que é o chat de texto aqui. Ó. Vou clicar aqui. Vou abrir o chat. Daí, aqui, eu vou conversar com as pessoas aí, né. Só que daí a voz não tá habilitada, tá. Ninguém aqui tá com a voz habilitada. Quando você escolhe aí a opção de chat de texto, realmente só tem o chat de texto mesmo, né. Pra você conversar apenas por texto com a galera. Deixa eu ver aqui quem reportou. É o Milo. Vou perguntar pro Milo onde tava o corpo, mano. Onde tava o corpo? Beleza. Vamos ver. Ah lá. O Milo falou que é novata. Na verdade, ele é menina, né. O Jade perguntou quem aqui. Ah, o Milo não sabe jogar. Pô. Mas ele reportou. Será que ele reportou o corpo? Ou ele reportou lá no sininho de reunião? Não sei. Mas tá aqui, ó. O chatzinho de texto aqui, ó. Pra você conversar com as pessoas aqui. E aí discutindo, né. Apenas por texto aqui. Beleza. Bom. Eu vou esquipar aqui, né. Vou pular meu voto. Não sei o que tá acontecendo. Ó. Quando tem uma mensagem nova no chat, fica o número umzinho lá, ó. Em vermelhinho lá. Olha só que legal. Mostra que tem mensagem nova pra gente abrir o chat, né. E ver as mensagens. Ah, ela falou que reportou errado. Beleza. Eu acho que ela tocou o sininho de reunião, né. Vamos lá. Eu acho que todo mundo pularam. Não. A Larry votou no Milo. Beleza. Vamos voltar aqui. Ninguém foi expulso. Beleza. Deixa eu terminar minhas missões aqui. Bem interessante esse chat de texto aqui, né. Eu tava me perguntando esses dias aí, né. E se alguém aí, né. Se uma pessoa fosse muda, né. Não falasse. Como é que ela ia jogar esse jogo. Porque a interação dele, né. De início, era por chat de voz, né. Então, como é que uma pessoa aí, né. Que não fala. Ia conseguir jogar esse jogo. Ia conseguir discutir. Daí eu fiquei pensando, né. Como que ela iria jogar esse jogo. Como é que ela iria falar, né. Como é que ia acontecer, né. Porque o jogo também, ele tem que tá aí, né. Tem que ser acessível aí pras pessoas, né. Que nem na bomba lá. Na bomba lá, não tem só as cores, né. Dos fios. Tem o detalhezinho que diferencia os fios, né. Isso é bom pra quem tem aí. Quem é daltônico, né. Que tem problema aí de visão, né. É, pra reconhecimento de cores aí, né. Então, acho bem legal. Essa nova acessibilidade do jogo aqui, né. Também aí, né. Facilitando pra que pessoas mudam, né. Ou sei lá, que tem algum problema na fala. É, consiga usar o chat de texto agora, né. E não a voz. Achei muito interessante isso. Sem dizer também, né. Que muitas vezes a gente tá jogando de madrugada, né. Tal, de noite, assim. Ou a gente tá num lugar barulhento. Ou a gente não pode falar muito alto, né. Daí não tem como usar o chat de voz, né. A gente usa o chat de texto. Beleza. Ganhamos aqui. Completamos todas as tarefas. Beleza. Deixa eu sair aqui da partida. E essa partida aqui foi pra mostrar pra vocês aí como funciona o chat de voz. Beleza? Deixa eu ver um negócio aqui na loja. Ah, que legal. Agora eles... Não, peraí. Caramba, mano. Tem um estilo novo aqui na loja. O Robin Hood. Robin Hood? Robin Hood. Beleza. Vamos comprar aqui o Robin Hood aqui, então. 50 gemas? Opa. Vamos comprar o Robin Hood aqui. Bora lá. Vamos aproveitar aqui, né. Caramba. Primeira vez que eles colocam aí, né. Um estilo na loja. Porque antes só tinha o passe, né. É porque o passe não aparece aqui pra mim na loja. Porque eu já comprei o passe, né. Então, quando você compra o passe, não aparece mais aqui na loja. Então, a única coisa que tinha na loja era o passe e comprar um personagem, né. Aleatório. Agora tem estilo. Quer dizer que futuramente eles vão colocar mais estilos e mais acessórios na loja. E 50 gemas é baratinha, viu, mano. 50 gemas aí é muito barato. Inclusive, você ganha 50 gemas aí, né. De graça, jogando o jogo. Quando você for completando os níveis, né. Lá do passe de ouro. Então, beleza. Vamos comprar esse estilo aqui, então. Agora eu vou ter aí o Robin Hood do leão. Bora lá, então. 50 gemas e... Comprado! Ok. Aê, bonitinho, hein. Você liberou o Duque Robin Hood. Beleza. Que da hora. Que legal, hein, mano. Vamos lá ver como que tá, então. Esse acessório, né. Nele. Cadê? 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 Cadê traje? Tá aqui. Robin Hood. Boa! Aí sim, hein. Aí sim. Olha só. Ficou bonitinho. Aí. Boa! Bom, galera. Então, isso daí foi as novidades aí. Aqui no jogo, né. Classificação tem agora. E também aí, né. Tem o chat de texto. Onde você pode selecionar por aqui, né. Chat de texto. Também tem aí, né. A configuração de salas, né. Privadas. Sala particular. Então, conforme o tempo aí, né. O jogo tá colocando muito mais coisas aí, né. Novas e diferentes aí, né. Tô gostando bastante de jogar ele. Então, espero que vocês joguem bastante aí também. E esperem aí que no canal vai ter mais jogos aí, né. Vai ter mais vídeo aí de suspects. Tem aqui agora também, né. Pra você editar uma partida, né. Uma sala aí. Do jeito que você quiser. Muito legal. Muito bacana. Gostei pra caramba, né. Dessas três novas coisas aí, né. Que foi adicionado nessa atualização. Também eles melhoraram, né. Essa atualização, a câmera termal. Pelo mapa aí, eu já joguei antes. E vi que tem agora, eu acho que duas ou três câmeras termais, né. Pra dar mais, é... Pra ter uma abrangência maior da parte externa da mansão aí, né. Pra revelar aí, né. Quem... Quantas pessoas estão do lado de fora. Então, essa foi as atualizações aqui dos suspects. Espero que vocês estejam gostando aí do jogo. Espero que vocês estejam gostando aí muito aí. Dessas novas atualizações. O jogo... Como eu disse, promete, hein, mano. Promete. Vamos lá jogar. Vamos lá se divertir. E vamos ficar aí por dentro de todas as coisas que estão acontecendo no suspects. Beleza? Então, baixa aí. O jogo é de graça. Inclusive, aí está como o jogo mais baixado da Play Store. Então, é isso aí. Baixa você também pra jogar. E fica sempre aqui acompanhando os vídeos de suspects aqui no canal. Eu vou gravar mais vídeos. Vai ter muita coisa interessante e legal. Então, já se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Beleza? Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessas novas atualizações que saiu hoje. Domingo, dia 14 de março de 2021. Beleza? Então, se você gostou dessas novas atualizações, não esquece de deixar seu like no vídeo. Beleza? Lembrando também, se você quiser gravar um vídeo de suspect comigo, é só entrar no Discord do canal. Link está aí embaixo na descrição. Entra lá. Pega seu cargo. O dia que eu for gravar, eu aviso você pra você vir jogar e participar do vídeo. Beleza? E também aí, você quer jogar comigo o suspect? Venha pras lives aí, né? Que eu faço lá na Twitch. Faço live todos os dias. O link também está aí embaixo na descrição. Beleza? Vai lá no canal da Twitch. Segue a gente. Pra daí na próxima live de suspect aí você poder jogar com a gente. Beleza? Então é isso aí, galera. Não mais, mais nada. Não se esquece de se inscrever no canal. Quem não é inscrito, deixa o seu like se você gostou das atualizações. Não esquece de compartilhar esse vídeo pros seus amigos aí. Pra eles saberem também dessas coisas novas do jogo. E é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. No mais, mais nada. Vou ficando por aqui. E eu, como sempre, já fui. Fui! Valeu, galera. Tchau, tchau e falou! E aí Tchau, tchau!